Olá, seja muito bem-vinda ao Movimento Muitas Mulheres, que tem o patrocínio de Duda, uma plataforma de webdesign, onde você pode construir o seu site, o seu blog ou o seu e-commerce. Nessa temporada, nós vamos falar com mulheres que causam. E agora eu vou bater um papo com a Fernanda Vicari e a Vitória Bernardes, ambas mulheres cadeirantes e que fazem parte de um coletivo chamado Ellen Keller, que cuida de mulheres com deficiência física. Confere aí com a gente. Bom, pessoal, então, como a gente comentou na abertura, estou aqui hoje falando com a Fernanda, que é assistente social, a Vitória, que é psicóloga, e além de seus trabalhos, elas também atuam num coletivo feminista para mulheres com deficiência física. E antes da gente entrar nas perguntas, propriamente dito, eu vou pedir para vocês se apresentarem. Vamos por ordem alfabética, para a gente não ter embolamento? Então, eu sou a Fernanda Vicari, como a Dani já falou, faço parte do coletivo desde a formação dele, sou ativista, eu uso pessoas com deficiência desde 2012, mais ou menos, e dentro da questão do feminismo e mulheres com deficiência desde 2014, assim. Eu falo disso porque é onde eu mais, é o lugar que eu mais me identifico, assim, de falar. Ótimo. Então, eu sou a Vitória, eu sou uma mulher com deficiência, eu sou mãe, sou psicóloga de formação, eu estou como conselheira nacional de saúde, faz parte do coletivo Ellen Keller, de mulheres com deficiência, e também eu comecei a atuar na militância em 2005, ainda não era diretamente na área da pessoa com deficiência, muito menos da mulher com deficiência, porque era mais na pauta de segurança pública, em defesa de uma política de controle de armas, e aí que começou a militância, e também comecei a militância do lado da FEA, nessa temática da mulher com deficiência, então é muito bom estar aqui contigo, Dani, e sobretudo aí com a FEA, que é uma companheira de luta e uma amiga que a vida me trouxe, com muita alegria e carinho. Vou fazer minha primeira pergunta aqui para a FEA. O coletivo Ellen Keller, ele abraça todas as mulheres com todos os tipos de deficiência? Então, o coletivo Ellen Keller, vou fazer um breve histórico dele, né? Ele surge de um incômodo, incomum das fundadoras, digamos assim, de não ver pautada a questão de gênero dentro do movimento de pessoas com deficiência e também não ver a questão da deficiência pautada dentro do movimento feminista. Então, quando nós pensamos o coletivo feminista Ellen Keller, nós pensamos um coletivo que acolhessem essas mulheres com deficiência, que já se reconhecessem como mulheres feministas e sim, respondendo a pergunta, ele acolhe todas as mulheres com todos os tipos de deficiência e dentro do coletivo a gente tenta dar o máximo de autonomia, de condições, para que todas consigam participar de forma mais efetiva, articulando e podendo ter voz, né? Na verdade. Sim, sim, exato. Vitória, e para ti, qual é a importância do coletivo? O que as mulheres encontram no coletivo? Acho que o principal, assim, pegando esse gancho também desse histórico que a Fê trouxe, né, é uma sensação muito constante da gente chegar nos espaços e se sentir só, se sentir sozinha, sabe? A gente olha para o lado e, ué, porque a gente tem todos os dados que apontam que quase 14% da população brasileira, da população geral, é formada por mulheres com deficiência, mas a gente chega nos espaços e não tem para cada quatro mulheres uma mulher com deficiência. Então, acho que o coletivo surgiu muito dessa, e a importância do coletivo é da gente pautar a nossa existência, porque os nossos corpos informam, os nossos corpos despertam a necessidade de mudança dos espaços, né? Então, era muito assim, a gente tem esse lema, né, do movimento de pessoas com deficiência que é nada sobre nós sem nós. E não tem como a gente construir políticas, não tem como a gente decidir politicamente se a gente não estiver presente. Então, o coletivo, a importância dele é justamente a gente se fortalecer, porque a gente se enfraquece muito com esses olhares incapacitantes destinados para nós, esse fato da gente não se sentir reconhecida em outros corpos. Então, é a gente engrossar mesmo o caldo, o couro e dizer, e fazer valer também a nossa voz, porque a gente existe e a gente precisa resistir muito para que isso seja reconhecido, né? Então, essa é a importância de trazer o protagonismo e dar ferramentas para que a gente possa atuar em todos os espaços de participação social. Com certeza. E até agora, quando eu estava preparando a entrevista com vocês, né, que eu estava olhando ali, a lei de inserção de PCD no mercado de trabalho, ela é de 91, né, 30 anos, né? E é bem isso que, como tu comenta, assim mesmo, a gente acaba não vendo, né, isso refletir realmente nas empresas, né? E aí, a minha pergunta era justamente sobre isso, assim, essa lei, o que que ela avançou de 30 anos atrás para cá, o que que ainda tem a ser aprimorado, assim, na opinião de vocês? Fê, caiu tão áudio ou não? Deu. Pode falar, Fê. Bora lá, acho que são coisas, é óbvio que era necessário ter uma política afirmativa, né, para a inclusão no mercado de trabalho de pessoas com deficiência, porque não é interesse de empresas com, né, que reproduzem todos esses valores sociais, culturais, que enxergam as pessoas com deficiência como fardo, como peso, como despesa que a gente fizesse parte do mercado de trabalho, né? Então, se não tivesse uma política afirmativa, era óbvio que a gente não estaria lá. Agora, ao mesmo tempo, se ela é efetiva, ela é e não é. Ela é efetiva para parte da população com deficiência, sobretudo a parte que consegue acessar seus direitos, né, e que não é a regra. E isso a gente pode ver porque se a gente é quase 24% da população brasileira e apenas 1% dos empregos formais, né, de acordo com a RAIS, então a gente já vê que a conta não fecha. A conta não fecha, né? A conta não fecha. Então, assim, ela é necessária, ela é uma conquista, ela faz barulho, porque se não fizesse barulho não teria um PL apresentado pela Casa Civil, né, nessa gestão deplorável, que é de alterar e enfraquecer essa lei, porque mesmo que seja 1%, é 1% que está ali e que está exigindo mudanças e que está promovendo transformações, né? Então, a gente precisa reconhecer que há muito por ser feito, mas sem sombra de dúvidas é um importante passo e a gente defende de forma intransigente a manutenção e fortalecimento da lei de cotas, né? Sim, 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 exato. Tu quer complementar alguma coisa, Fê? Não, não, a Vi, só o que eu ia comentar, ela falou, né, sobre essa questão dessa alteração da legislação, né, que o governo, que o atual desgoverno tentou e está tentando, né, agora com a mudança de presidente da casa, a gente já não sabe o que, mais uma luta da gente seguir, né, porque o Maia tinha permitido manter e que não ia passar, né, essa alteração enquanto ele estivesse, mas agora ele não está. Então, a gente tem que, aí a gente percebe, né, Dani, a importância do coletivo, né, dessas articulações políticas também que a gente vai construindo, que é só assim que a gente conseguir combater todos os retrocessos diários que a gente está tendo. Com certeza. Não, e é muito doido, assim, porque, inclusive, a gente tem uma pesquisa da Mackenzie, que, se eu não me engano, ela é de 2016 ou 17, eu sei que ela é bem recente, que ela fala justamente isso, que empresas mais diversas dão mais lucros, e aí, quando a gente está falando de diversidade, a gente não pode só olhar para gênero, raça, né, para sexualidade, enfim, é uma diversidade como um todo mesmo, de idade também, né? Não sei, assim, na opinião de vocês, assim, por que que os times das empresas talvez não investem, assim, por que que as empresas não investem ainda em times mais diversos? Tudo tem a ver com manutenção... O que é que pode falar e depois eu falo? Tudo tem a ver com manutenção de poder também, né? Eu acho que, quando a gente fala de times, né, de defender a diversidade, a gente fala de gênero, a gente fala de raça, a gente fala timidamente de deficiência, né, e que somando tudo é a maior parcela da população. Então, quando a gente fala que esses lucros é lucrativo, porque são realidades distintas, são barreiras impostas a esses corpos, né, essas pessoas que carregam em seus corpos esses marcadores sociais e, com certeza, esses desafios, essas barreiras fazem com que a gente crie estratégias de enfrentamento, né? E isso, com certeza, contribui muito para o desenvolvimento de equipes, né? A não ser, daí a gente também precisa fazer uma crítica, que é dessa estrutura capitalista, né? Em que a gente está falando de grupos, de diversidade e tal, a gente está falando para públicos muito específicos, né? A gente está falando para não trabalho que é a base desse país, né? Que é um país que tem essa lógica de exploração. Então, assim, um país pobre, um país que não investe na formação de seus profissionais, ou melhor, que não dá oportunidades de trabalho para esses profissionais, né, de alta competência, capacidade de permanecerem no país, enfim. Então, eu acho que não há esse entendimento, porque ainda há uma lógica bem colonial de que a gente precisa explorar trabalhadores. E, para explorar trabalhadores, os nossos corpos realmente não correspondem. Essa expectativa que adoece a todos e todas, independente de ter deficiência, porque quantas pessoas adoecem no ambiente de trabalho, né? Então, eu acho que tem muito dessa interferência, dessa lógica capitalista perversa, desse capitalismo periférico, que se trata o Brasil, de ter essa lógica só de exploração de corpos, né? De exploração de trabalhadores. E, nesse caso, acho que, mais do que colaborar com as empresas, nós contribuímos também com os funcionários, que é para enxergar nos nossos corpos a potencialidade e, também, a necessidade de a gente mudar essa estrutura de trabalho, né? Que é tão perverso e que adoece tantas e tantas pessoas, né? É verdade. É verdade, é. E aí, até uma... Oi? Não, fala, Fê. Não, eu queria só fazer uma colocação, assim, uma situação que eu e a Vitória vivemos juntas. Quando tu fala, né, nessa questão dessas empresas que apoiam a diversidade, que apostam nisso, né? Também, porque tem N certificações também, que elas não fazem isso, né, gratuitamente. Então, sempre tem um lucro a mais, né, por trás de tudo. Nós fomos convidadas, né, para fazer uma palestra, uma sensibilização. E aí, quiseram numa empresa, né, que contempla todas essas questões, como tu disse. E aí, quiseram nos ouvir. E aí, nós colocamos o que a gente pensava como estratégia para trabalhar com os funcionários, né? Só que a pessoa responsável quis, digamos que, nos enfiaram ela abaixo, falando no português, bem português, nos enfiaram ela abaixo, a proposta que ela já tinha desenhado, na verdade. Ela queria que a gente fosse até lá, já concordar com a proposta que ela desenhou e queria que a gente executasse. E aí, quando a gente fez todo o contraponto, não dava conta do que ela queria, que era uma proposta super capacitista, que nós nos opusemos a fazer o que a gente queria e ela não topou. Então, assim, só para ilustrar um pouco, né, essa questão toda, assim, desse tipo de empresa, assim, que também não é... Ai, que nem tem uns esquetes que fazem, assim, ai, vai ter essas startups da vida, sabe? Vai trabalhar de patinete, no lugar de cadeira tem aquelas bolas, tem um público pra sentar, tornar um ambiente... Bola de pilates. ... e dor... Então, assim, a coisa não é bem assim, sabe? Então, acho que a gente acaba... Por sermos tão excluídos também, a gente acaba tendo um olhar mais crítico também, sobretudo. Pode ser que seja isso também. É importante a gente entender também que, às vezes, a deficiência acaba sendo uma oportunidade de negócio para pessoas sem deficiência. Em que a nossa voz não é ouvida, em que as nossas colocações não são respeitadas, e que nós estamos ali apenas para servir de instrumento, ou melhor, de um fantoche que valide aquilo que se quer fazer, né? Então, isso é muito triste. É muito triste quando a gente fala só de sensibilizar as pessoas para nos tratarem com o mínimo de respeito. Enquanto as pessoas não conseguirem nos enxergar tão humanas quanto elas, dificilmente a gente vai conseguir mudar essa estrutura. É verdade, é verdade. Uma pergunta que ia ficar lá pra baixo, mas só pra eu fazer o gancho. Eu lembro que, quando eu fui falar com a Vitória, eu ainda perguntei, assim, então eu disse, tá, mas como que eu falo? Eu falo pessoa com deficiência ou eu falo pessoa com necessidades especiais? Então, assim, essa coisa da nomenclatura também, né? Que a gente, assim, não quer em nenhum momento passar vergonha, né? Dar uma de ignorante ou até, muitas vezes, assim, tipo, de ser ofensiva, né? Como que as gafes, assim, que vocês lidam no dia a dia, assim, ou, tipo, algumas, acredito eu, que até veram a má educação mesmo, né? Quer começar, Fê? Porque eu vou me parando aí. Não, é que não... Vocês que vão se decidindo aí. Não, eu ia falar que essa que a Vitória, que a Vi comentou, né? De confundirem a gente, né? Na verdade, é invisibilizar a gente. Essa é bem comum e não é só com a Vitória. Já me chamaram de outros nomes de outras... Outras colegas nossas de luta e de militância que têm deficiência, que também não tem nada a ver. E a Vi também já foi chamada. Mais ou menos, assim, pode falar. Que eu vou me lembrar. Eu acho que é importante também, a gente tem algumas ações que têm aqueles guias, né? De como tratar a pessoa com deficiência, de como se direcionar a pessoa com deficiência. Eu acho isso de um capacitismo tamanho. Eu acho um processo que ninguém vem com manual. Eu, particularmente, não me importo nem um pouco. Eu adoro quando as pessoas chegam pra mim e perguntam como é que é o termo certo? Porque, claro, tem importância. A gente, através da linguagem, a gente perpetua preconceitos, discriminações, né? A nossa linguagem fala muito. Mas eu acho muito bacana quando alguém pega e diz ó, não sei. Como é que é? Sabe? Eu acho que falta a gente se aproximar das pessoas. porque eu não quero que se aproximem de mim pelo fato de eu ser cadeirante, né? Eu quero que se aproximem porque vem uma pessoa ali. Então, acho que esse processo de... A gente precisa entender que é um processo estrutural, né? O capacitismo, que é esse preconceito destinado, né? É o nome, essa discriminação imposta aos corpos com deficiência, ele se apresenta em tudo, né? Ele se apresenta a tudo e ele parte da premissa de que pessoas com deficiência são menos capazes, menos humanas, inclusive. Então, isso vai afetar a forma com que eu vou me comunicar com uma pessoa com deficiência. Porque eu fui constituído, construído com esse pensamento. E aí cabe todo mundo pensar assim, opa, é uma pessoa que está na minha frente. Como é que eu converso com uma pessoa? Então, tu vai poder levar patada porque quem já não levou patada aqui de pessoas sem deficiência? Sim, exato. As pessoas com deficiência são muito sensíveis, tem esses discursos, né? E é importante a gente dizer que isso também é uma forma de desumanização. Porque, claro, tem pessoas que vão ser assim, tem pessoas que vão ser assado, porque é isso. Isso faz parte, né? Então, essa questão, por exemplo, de chegarem... Eu vou dar um exemplo. Eu lembro da minha filha com seis meses de idade. ela no meu colo. E chegaram assim, ai, tu tá cuidando da mamãe? Por que, caramba? E na cabeça de uma pessoa que só enxerga a incapacidade no meu corpo, é mais fácil uma criança de seis meses cuidar de alguém com deficiência do que... Do que ao contrário. Ou te pararem e dizerem, ai, parabéns por tu estar aqui. Não é porque tu tá na rua, tu tá esperando um ônibus, tu tá num bar. Ué, mas esse espaço não é destinado pra nós? Por que tu tá me dando parabéns? Então, eu vou dizer, a Fê é mais caruda do que eu, né? A Fê é mais corajosa, ela é incrível. Então, às vezes, ela fala assim, ué, parabéns pra ti também, sabe? Ou dá uma questionada ali também. Porque é isso. A gente precisa desestabilizar, porque não é... Tem a diferença entre tu falar algo que não é o adequado, não é o correto, ou o reconhecido atualmente, e tu colocar esse capacitismo, impor esse capacitismo, com ela abaixo, como disse a Fê, pra cima dos nossos corpos, né? Exatamente. E uma coisa até que me fez, assim, lembrar agora essa fala de vocês, né? Quando eu tava conversando com a Valéria, né? Mulher trans, que ela pegou e me disse assim, ela, pois é, só me chamam pra falar quando é a semana da visibilidade trans, né? Acredito que com vocês, com o coletivo, deva acontecer também isso, né? Porque ela até falou assim, por que não me chamam pra falar sobre café? Por que que não me perguntam como é que se faz arroz? Sobre maquiagem, sabe? Então, acredito que com a pessoa com deficiência também aconteça muito isso, né? Também. Acontece bastante. Essa questão, né, de... Acho que a Vitória, né, mesmo tava falando de como não só da invisibilidade dos nossos corpos, mas também de não verem além da deficiência, né? De verem apenas e somente isso, o que na verdade é uma característica, eles veem como algo que define a gente, acaba nos afastando de muitos espaços, né? Assim como a Vi falou da questão do coletivo, né? A intenção que a gente esteja em todos os espaços de poder, espaços decisórios, os espaços políticos, eles também não são negados. Então, a gente tem que reafirmar isso o tempo inteiro. E é bem isso, assim. A gente ainda lembra mais, assim, quando é oito de março, alguma coisa, e aí tem algumas outras datas, alguma coisa relacionada à dia internacional da pessoa com deficiência, alguma coisa assim, ou quando a pessoa fala de rampa de ônibus, é muito, é muito pautado nisso, sabe? Na verdade, a questão de direitos humanos, ela é bem, ela é bem esquecida, assim, na verdade, quando se relaciona ao segmento, né? A nós, mulheres com deficiência. É muito mais essa questão da prática, do como tu vai ir, como tem que ser um material, como que, até mesmo, assim, por exemplo, dentro do movimento feminista, a questão, eles acreditam que incluir a pauta da mulher com deficiência é dar acessibilidade comunicacional, garantir interesse de livros, alguma outra questão, mas, dentro das pautas trazidas, nunca é trazida a nossa pauta. Então, assim, é uma coisa que a gente vem reforçando bastante, porque acessibilizar conteúdo, digamos, tá, é algo que elas não fazem, mas é o mais, digamos, que seria o mais viável. Agora, cadê o nosso lugar dentro dos textos, sabe? Quando falam de todos os corpos, de todos os tipos de mulheres, aonde que estão as mulheres com deficiência, sabe? Quando falam em relação à questão do aborto, onde estão, onde estão, onde estão as mulheres com deficiência que sequer têm acesso ao direito sexual reprodutivo, sequer não saber que estão grávidas para poder ter direito a um aborto, sabe? Nem sabem que foram violentados. Então, são várias questões nesse sentido, mais. Não, e até lendo mesmo aquele manifesto do coletivo, né? Que eu estava vendo ali os números altíssimos de estupro, que são maiores ainda, né? Ou seja, as mulheres deficientes, elas ainda estão mais vulneráveis que uma mulher sem deficiência e é o que vocês falaram, é direitos humanos, né? Enfim, e claro, e aí a gente vai para os recortes, né? É, e mais do que isso, a gente precisa, não tem papo de mulher, não tem assunto para mulher, sabe? A gente precisa estar falando sobre economia, a gente precisa estar falando sobre direito à moradia, a gente precisa estar falando sobre segurança alimentar, a gente precisa estar transversalizando, essas, porque a gente precisa tomar essas narrativas, a gente precisa fazer as disputas de narrativas, porque quem está no poder está há muito tempo e a gente está nesse caos, então, bora lá, a gente precisa, enquanto mulheres, enquanto mulheres com deficiência, fazer parte das decisões para realmente trazer mudança, viu? E bora lá e fazer revolução, vocês estão vendo que tudo, todas as perguntas, todas as respostas levam a isso, né, gente? Com certeza. Ai, legal. E deixa eu perguntar uma coisa para vocês, tá, a Vitória, eu sei que tu ficou cadeirante com 16 anos, né, Vitória, foi isso? Foi, eu brinco, né, que eu fui vítima de uma balachada, né, 16 anos de idade, eu estava num telefone público, né, em Novo Hamburgo, na casa da minha avó, e não era comigo, mas estava tendo um assalto perto, a pessoa reagiu e eu fui atingida, né, e aí é muito engraçado, porque as pessoas sempre me perguntavam, assim, ai, foi um acidente de carro, né, e era sempre a pergunta, ou quando eu falava que era uma bala perdida, eu falava assim, tu, né, então a gente percebe o quanto que que essa leitura, né, essa naturalização de que determinados corpos são um acidente de carro, porque é classe média, porque é branca, porque é sempre aquela coisa, né, e ah, não, bala perdida é coisa de vagabunda, é coisa de não sei o que, né, então acho que isso também trouxe uma urgência para conseguir compreender tantas, tantos atravessamentos, esse estranhamento das pessoas me fez refletir muito e sem sombra de dúvidas também foi o que me trouxe para a militância, né, porque da mesma forma que causa estranheza o fato de eu ter sido vítima de bala perdida, de ter sido vítima de uma arma de fogo produzida a poucos metros de onde eu fui atingida, né, porque São Leopoldo é onde tem a Taurus, essa indústria da morte, exatamente, essa indústria da morte, então dizer, opa, mas o mesmo estranhamento que eu quero para mim, eu quero para todos, porque a gente precisa estranhar, a gente não pode se conformar com essa realidade tão perversa, né, que ceifa vidas, que marca vidas, então isso, sem sombra de dúvida, foi também, a partir disso, que muitas fichas começaram a cair e que me trouxe, né, para a luta. com certeza. E tu, Fê, foi também na adolescência ou já foi na vida adulta também, que tu ficou cadeirante? Então, eu tenho uma doença que se chama distrofia face escápulo-lumeral, que é uma distrofia muscular, que é uma doença degenerativa, progressiva, que ela acomete a musculatura do corpo, e aí, como tem inúmeros tipos, também elas atingem o corpo das pessoas de formas distintas também. E eu fui diagnosticada com uma doença neuromuscular aos 10 anos, mas com a distrofia aos 21. Então, assim, eu sempre tive alguma diferença que as professoras foram notando na pré-escola, que foi o que levou a minha mãe a fazer a investigação. Depois, assim, com tudo, eu fui tendo uma mobilidade reduzida, conforme é o avanço da doença, e aí, em 2012, aí eu passei a usar a cadeira de rodas de forma definitiva, eu uso a cadeira motorizada, antes eu usava manual, eu conseguia caminhar um pouco ainda, então, mas também ficava muito fraca, tinha muitas quedas, então, a minha segurança também foi melhor, mas aí, numa dessas quedas, eu quebrei a perna, e aí, não consegui mais mas caminhar mesmo, então, eu uso a cadeira há oito anos, isso foi na definitiva. E como a gente vê que o espaço urbano, ele não é pensado para a pessoa cadeirante, né? Porque, assim, tipo, não são todas as calçadas que tem rampa, e quando tem, tem calçadas que, enfim, muitas são esburacadas, tipo, realmente, não é pensado, é um espaço que ainda não é pensado, né? Depois a gente volta de novo para essa lógica capitalista, né? Porque não é só para as pessoas com deficiência que são impedidas de ocupar as ruas, os espaços, em decorrência dessa falta de acessibilidade, né? A nossa população está envelhecendo, essas pessoas também precisam de acessibilidade, mulheres com, e eu vou falar mulheres porque, infelizmente, a estrutura é que as mulheres são as responsáveis pelos cuidados, então, mulheres com filhos pequenos também precisam de acessibilidade, então, assim, quem é que tem valor dentro dessa sociedade? Por que eu vou investir em quem eu posso descartar facilmente, né? Em quem não tem valor produtivo? Então, eu acho que mais do que dizer que só não é preparado, é, sim, uma estratégia política também para manter a gente afastado dos espaços de decisão de novo, sabe? Eu entendo isso a falta de acessibilidade. Sim, sim. E até foi bom que tu comentou isso sobre os cuidados, porque, realmente, assim, a gente tem essa coisa cultural, né? Onde a mulher, ela é responsável pelos cuidados. Quando ela é ali dentro de casa, ainda dos irmãos mais novos, depois quando casa da sua casa com seus filhos, depois quando os pais ficam mais velhos, né? Retornam para a casa dela ou ela retorna para a casa deles para cuidar e tal. E quem cuida dessa mulher com deficiência? Né? Essa pergunta também que a gente se faz, né? Fê, me joga de novo, Fê? Pode falar, depois eu complemento. É, tá. Vocês viram, gente, só a Fê para me aturar, né? Mas aí que é super importante a gente falar, né? Porque a mulher tem um papel central no capitalismo. Para além da reprodução de trabalhadores, é a gente que faz com que esse sistema lucre tanto, tanto, tanto com o nosso trabalho, né? Porque se a gente pega e diz que, olha só que uma mulher maravilhosa, ela se dedica à família, olha que a gente atribui adjetivos positivos a essa mulher. Mesmo que essa mulher está adoecendo, que ela só durma com ansiolítico, que ela tem, sabe? Porque é isso. É a forma que se o sistema remunerasse as mulheres pelo trabalho, né? Porque a gente enquanto mulher é que faz com que tenha comida na mesa, tenha roupa lavada, tenha não sei o quê. Então, assim, eu acho que o nosso maior crime, digamos assim, enquanto mulheres com deficiência, é não corresponder a esse ideal imaginário de que as mulheres com deficiência, que toda mulher precisa fazer esse trabalho aí não remunerado, né? E aí, nesse sentido, não é à toa que as mulheres com deficiência são as maiores vítimas de violência dentro do mundo, dentro das pessoas, da população de pessoas com deficiência. Porque essa mulher que não cuida, ela também vai ser punida. a gente vê isso, por exemplo, com outra lógica no sistema carcerário, né? As mulheres que são presas, elas não recebem visita, elas não têm a garantia dos seus direitos por quê? Como é que eu vou, né? Essas mulheres aí que não honraram ser essa mulher impecável, essas... Ave Maria, não, essa Santa Maria aí, né? Então, assim, enfim, então, isso é uma questão que a gente precisa debater muito. porque a luta das mulheres com deficiência é justamente dizer que a gente necessita de cuidado como um direito humano e que o trabalho, né? Ele também, das mães, sobretudo, que cuidam das pessoas com deficiência, das mulheres com deficiência, enfim, de toda a população com deficiência, também precisa ser reconhecido como um trabalho e ser remunerado por isso, né? Eu acho que aí tem uma pauta política que é muito importante para nós, porque isso não atravessa somente os nossos corpos enquanto mulheres com deficiência, mas todas as mulheres, né? Inclusive, por exemplo, na pauta do aborto. É muito mais que uma discussão de que é os nossos corpos, as nossas regras. É porque nós vamos ser responsáveis por aquela vida durante a vida inteira. Muito tempo. Então, quando a gente fala sobre aborto, não é só sobre uma questão individual que também precisa ser reconhecida e valorizada, mas porque as mulheres são as únicas responsabilizadas, não responsáveis, as nossas responsabilidades pelo cuidado. E isso precisa acabar urgentemente, né? Fê, joga aí. Não, acho que tu contemplou tudo, Vi, eu penso que é isso mesmo, e essa questão toda, o quanto a gente reconhecer, quando a gente reconhece que não existe um papel definido dentro da sociedade entre homens e mulheres, o quanto tudo pode ser diversificado e compartilhado, e que quem estabeleceu esses papéis está num lugar muito confortável, na verdade, né? Quando a gente consegue fazer essa leitura da sociedade, a gente consegue encarar, encarar o dia a dia um pouco mais tranquila, na verdade, mas não com desconforto, mas ao menos sabendo que as coisas foram reestabelecidas e são, de alguma forma, como se fôssemos coagidas, né? Agir de determinada forma. Então, acho que é isso. É. E uma coisa, assim, quando vocês falam sobre o aborto, a primeira coisa que me vem na cabeça é que o aborto para o homem, ele é legalizado desde sempre, né? Porque ele vai lá, faz um filho hoje, se ele não quiser assumir, ninguém vai prender ele porque ele não assumiu um filho. Deveria, eu acho, até que prender. E até nisso os homens saem ganhando, né? Porque no caso deles não existe um aborto do homem, sabe por quê? Porque dificilmente uma mulher passa pelo aborto só, né? De forma tranquila, de tanta culpa que é colocada e direcionada, a essa mulher. Então, até nisso, os homens saem ilesos, ah, não assumi. Segunda-feira na vida de todas nós, né? Exato, exato. Então, aí que é tão cruel que até nesse, além de não assumirem, não tem nenhuma responsabilização, não tem nenhuma consequência, como tu disse, né? Então, as mulheres ainda tem todo um peso, uma estigmatização, né? Por fazer algo que deveria ser reconhecido porque, de fato, é um direito dela, né? É verdade. Quer complementar? Não, a Vita está falando sobre a culpa e eu penso, assim, que são duas culpas também. Eu entendo que tem a culpa, né? Da sociedade, de forma geral, por tu estar fazendo, por tu estar abortando, no caso, a culpa que tu sente por toda a forma que o Brasil encara, né? E nós, a grande maioria encara o aborto e como ele é visto, né? A interrupção de uma gestação no Brasil e também, muitas vezes, quando tu não sente culpa, tu é culpada. Porque, às vezes, tu vai fazer um aborto e tu vai ser um alívio tão grande que a pessoa não... Eu não tenho culpa. nossa, hoje sim eu estou vivendo, hoje eu consegui dormir. Nossa, que horror desumana. Aí, assim, são... A culpa permeia a nossa vida, assim, de muitos e muitos ângulos, né? Sim. Eu quero saber sobre a trajetória profissional de vocês. Porque a Vitória se formou em psicologia, né? A Fernanda, assistente social. como que foi, Vitória, por exemplo, depois que tu te formou, questão de tu... Enfim, tá mesmo nos espaços de trabalho? Como que foi isso? Como que era o olhar das pessoas, assim, sei lá, mundo corporativo mesmo sobre ti? Então, eu me formei na PUC, né? Eu fui a primeira pessoa com deficiência a se formar na PUC. isso em 2008 e se formar na faculdade de psicologia, né? Então, isso já é um dado muito simbólico do quanto que as coisas eram e permanecem atrasadas, né? E eu achei, porque eu sempre escutava, eu recém tinha me tornado uma mulher com deficiência, né? Então, eu sempre escutava que o que faltava era capacitação, o que faltava era diploma. Eu tava ali, ó, com o meu diploma ali no Maravilhoso, assim, assim, nossa, vai chover emprego, né? Botar ali a xuxa, ali arrasando corações. E daí, tu vê que a realidade é completamente diferente, né? Então, a minha primeira oportunidade profissional foi num projeto que a Fê também foi onde eu conheci a Fê, que é o Projeto Rumo Norte, que é destinado a pessoas com deficiência, né? Enfim, então, ali, e também muito, não foi uma escolha, foi onde me contrataram, né? E que, claro que depois disso, me despertou, abriu várias portas no sentido de me reconhecer neste lugar da deficiência, né? Mas foi assim, esse processo. E depois, eu saí do Rumo Norte, fui pra um outro grupo, em que também a sensação de solidão é muito grande, né? Porque eu não te dou estrutura e faça aí uma mudança estrutural que ninguém foi capaz de fazer, porque se não for isso, também não vai alcançar a expectativa e o nosso objetivo, né? Então, essas questões ainda são bem complicadas, eu acho que ainda é um ambiente muito hostil pra pessoas com deficiência, a não ser se tu te submete a esses discursos rasos de superação de meritocracia, né? Que não levam a nada, a não ser inflar um pouquinho o ego que também tô dispensando, né? Então, assim, ainda é um espaço bem hostil na minha percepção. E atualmente, eu trabalho numa ONG que eu também represento no Conselho Nacional de Saúde, né? Que é a AME, Amigos Múltiplos pela Esquerose e a CDD, que é o AME por dia a dia. Trabalhando com aquilo que eu gosto, que é a defesa da saúde pública, defesa da saúde, políticas públicas na área de saúde. Então, essa foi a minha trajetória, né? Legal. E agora também conseguir atuar em realmente um espaço que dê pra a gente se transformar e fazer a diferença, né? Aham. E tu, Fê, como que foi a tua trajetória profissional? Então, hoje mesmo eu fiz uma, participei de uma entrevista para o mestrado e a Rita me perguntou sobre isso. Então, eu estou falando sobre isso duas vezes no dia. Olha só. É interessante porque, tipo, eu nunca falo disso, né? Então, é bem, bem singular. Então, eu me fomei em 2008 na Omicinos, em serviço social, em janeiro e na época eu ainda não usava cadeira de rodas, né? Tinha mobilidade reduzida, bem, estava, assim, bem problemática e complicado para mim me locomover. Eu moro em Canoas, em São Léo, né? Só tinha em São Léo na época e foi bem, assim, bem complicado, na verdade. Na verdade, eu quero falar, assim, que quando eu fiz o estágio, né, no serviço social obrigatório, eu fui a única pessoa, a única colega que não tinha campo de estágio, que já estava num mês de aula e eu não tinha campo porque ninguém queria me aceitar num campo de estágio porque eu ia trabalhar de graça. Aí, eu fiquei pensando, eu, do contrário da vida, eu já pensei, puta, né? Se já está, assim, agora, o que que me espera quando eu me suorimar? Deu, né? Isso deu. Aí, isso deu mesmo. Isso deu mesmo. Eu me suorimei, não consegui entregar em lugar nenhum. Mas, assim, ó, mas de todos os tipos, tentei administrativo tudo, tudo possível. Eu não consegui emprego. Aí, até que uma colega, uma colega que tinha sido colega de faculdade, trabalhava na congregação que é uma atenedora do projeto Rumo Norte, que me indicou por eu ter deficiência, né? Por isso que precisava de uma assistente social. Eram poucas horas, mas era o meu maior desejo trabalhar na vida. Então, eu fui, assim, como a Vi disse, né? A gente não tinha aquela... Não tinha, assim, ah, eu tenho três entrevistas hoje, eu vou avaliar qual. Não. Sim. Não, minha cara, não era assim. Então, assim, mas de forma alguma, assim, eu estou... estou desprezando. É uma colocação mesmo, assim, como o sistema é cruel com a gente e como foi emblemático para mim trabalhar, né? Lá no Rumo Norte, eu trabalho lá até hoje, fazem oito anos. A gente atende pessoas com deficiência e o quanto, assim, que para mim ainda era uma questão mal resolvida, a questão da deficiência. E aí foi, tipo, o destino de... Toma, Fernando. E aí me jogou lá dentro. E aí, lá, eu me apaixonei, não pela causa, pelo ativismo, será que eu me reconheci mesmo, assim, em que eu sabia pelo que lutar e o porquê, sabe, de muita coisa. E aí segui, assim, participando de conselhos de direitos e tive uma outra atuação aqui em Canoas, numa ONG também, mas aí eu só prestava serviço, também era... Eles atendiam pessoas com deficiência e foi bem bacana também, mas lá eu não estou mais, continuo só no Rumo Norte. Sim, 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 legal. E essa questão, assim, de vocês se sentirem silenciadas ou invisibilizadas, né? Não só pela questão de ser mulher, porque sendo mulher a gente já sente isso, né? Aí sendo... Aí a gente vai para os recortes, né? Mulher e deficiente física também. Isso acontece muito, assim, Vitória? Acontece muito contigo isso? Sim, eu acho que... Ai, nem parece que tu tem deficiência, né? Ou qualquer coisa que tu vá falar, até mesmo no próprio Projeto Rumo Norte, né? Que a maior parte da equipe era a mulher, mas eu tinha um colega que vivia falando Ai, tu nem parece que é mulher, né? Porque, nossa, tu te posiciona, não sei o quê. Ah, tu não é isso. Ou de dizer Ah, a gente não pode contratar uma mulher para a telefonia, porque senão só vai ficar fazendo fofoca, sabe? Essas questões, assim, e que eram bem constantes, né? Mas eu acho que essa questão também de dizerem que não parece que tu tem deficiência é uma forma de silenciamento também. Porque é silenciar uma identidade, é querer que tu apague algo que não é eu que quis identificar a priori como mulher com deficiência. Foi o lugar que todo mundo me colocou, né? Passaram a reconhecer o meu corpo neste lugar, né? Então, assim, tu querer apagar isso que todo mundo vê, que todo mundo te discrimina, que os lugares que tu não pode ocupar é muito cruel, assim, né? Então, para tu ver que mesmo no ambiente, por exemplo, de pessoas com deficiência, tu vai ver o machismo se apresentando. Em lugares em que tu tem pessoas sem deficiência, vai ter essa questão do apagamento, né? E fora aquelas questões que realmente de gênero, né? Que todas nós passamos de ser desacreditada, de ser interrompida, de falarem exatamente o que a gente falou, né? E receber os créditos. Isso certamente faz parte, fez parte, e ainda é um olhar atento que a gente precisa, porque pode fazer parte sempre, infelizmente, né? Sobre os nossos corpos, né? Sobre a nossa participação dentro do mercado de trabalho. Exato. Essa questão que a Vi fala, né? Do trabalho, de sermos a maioria de mulheres e ainda nos vermos preteridas em diversas em diversas atividades e posições por conta, né? De escolherem os homens, assim, os colegas homens. Isso é, isso é como se fosse, assim, materializar todos aqueles dados que a gente tem de desigualdade de gênero, materializar nisso, sabe? Porque às vezes tu vê, assim, os dados, ah, mulheres recebem tanto por cento a menos. Aí tu vê, assim, não, mas eu recebo o mesmo do meu colega. Mas aí, só que essa, tudo isso vai se materializando de outras formas também, é muito subjetivo, né? Não é só quantitativo. E, realmente, assim, esse silenciamento, esse fato de não acreditar, né? De não validar o que a gente diz, isso é muito frequente. E ele anda, isso, a questão, assim, por ser mulher e por ter uma deficiência, né? Acaba andando muito, andando muito junto por conta também de toda a questão da infantilização, né? que a gente é colocada, toda essa, da incapacidade. Então, assim, como é que vão validar a fala dela se ela, normalmente, ela nem sabe o que que é o que, entendeu? Porque daí tu vai lidar com pessoas que têm um montante de preconceitos, né? De conceitos estabelecidos, pré-estabelecidos e vem naquela pessoa tudo materializado, sabe? Aí é preto, é mulher, é preto, é mulher e tem deficiência ideal, sabe? Então, assim, é um prato cheio para o silenciamento. E aí, assim, aí o, como é que é, os machos palestrinhas, né? Adoram, fazem festa com isso, né? E a questão também de querer explicar e reexplicar algo que a gente tem em conhecimento. E isso acontece não só por parte de homens, né? Por parte de mulheres também. Porque daí a questão da deficiência, ela é bem... Ela tem umas questões bem específicas, assim, que quando a gente trata nesse sentido, desse tipo de preconceito, a gente acaba vivenciando de homens e de mulheres, sabe? Mas quando a gente recebe isso, só se isso de uma mulher é muito doloroso. Porque de um homem tu espera, né? Não dá pra esperar muita coisa mesmo. Muita coisa que trece. mas se tinha uma companheira, tu olha assim, puxa vida, sabe? Eu não esperava isso de ti. Sim. Então, é mais ou menos isso. O tombo parece que é maior, né? Mostra muito. É. Grias, e me contem uma coisa. Quais são... Vou perguntar pra Vitória primeiro. Vou ficar agora dando essa... Essa trocadinha aqui. Vi, qual o teu sonho que tu já realizou ou que tu não realizou ainda, mas qual o teu grande sonho que tu ainda tem? Ai, gente, depois da vacina, né? Nem fala. Chegue pra toda a população, por favor, né? Sem esses critérios tão vagos e absurdos definidos pelo Ministério da Saúde, né? É. Vocês furam a fila a todos. Agora, falando pra além disso, acho que o meu maior sonho é que as mulheres com deficiência parem de sofrer violência política, que é um tema que tá sendo falado, né? E que a gente até vê as mulheres pretas falando muito sobre isso, né? Até, enfim, a gente tem aí o cúmulo, né? Assim, na questão da Marielle. Mas acho que é importante também a gente resgatar que as mulheres com deficiência elas sofrem violência política desde sempre, né? E a gente tá pouco no espaço dentro dos movimentos sociais, dentro das disputas. Nós somos silenciadas de diferentes formas, então acho que isso é muito. E agora tá inspirado um pouco aí pela recente conquista nossa aí de Porto Alegre, de ter uma bancada preta. Eu acho que mulheres com deficiência ocupando esses lugares e com pautas realmente revolucionárias, com pautas realmente de combater desigualdade social, lutar por justiça social, também nesses espaços, assim, mas todos os espaços que a gente ocupa são espaços de construção, né? Mas nesses espaços, assim, seja executivo, legislativo, ter mulheres com deficiência ocupando, acho que é um grande sonho, assim. Legal. E tu, Fê? Um grande sonho de qualquer tipo ou um grande sonho? O sonho é teu, não é meu. Ah! Sei lá! Assim, que nem... Essa coisa, assim, que nem a Vi falou, de poder nos vermos, de nos reconhecermos em mais espaços, eu acho que isso é... Isso é muito significativo e seria a coisa mais linda, sabe? Isso é muito... Muito forte, assim, de estar, como a Vi falou também, da bancada, e não só ter uma mulher com deficiência, mas ter uma mulher com deficiência que consiga nos representar de uma forma, assim, bem equânime mesmo, sabe? que consiga visualizar todas essas questões que a gente vem trazendo, toda essa luta, sabe? Uma mulher que fosse... Sei lá, que fosse a Vitória. Ai, que amor! Podia ser, né? Olha, ser lindo! A Vi, assim, tipo a Vi. Se não foi que nem a Vi, eu nem quero, tá? Eu sou dessa. Que não basta ter deficiência, tem que ter conteúdo, porque senão nem vai, né? Boa! E também, assim, o sonho que eu tenho é conseguir me organizar e conseguir entrar no mestrado, porque agora é o meu... É um objetivo que eu tenho mais ou menos traçado. E... Não sei, ficar rica, ganhar... Boa! Ganhar na mega cena da virada, quem sabe? Isso aí, adorei, adorei esses sonhos todos aí. Ai, fazer um cruzeiro, um cruzeiro é meu sonho. Esse eu vou fazer antes, esse eu vou ter que ir... Nem que a Vitória não seja vereadora, mas um cruzeiro eu vou fazer. Ou melhor, a Vitória não seja vereadora, que vai pagar um cruzeiro para nós duas. Olha o desvio! Olha, olha... Não, não é desvio, vai ser com teu salário, porque tu é organizada financeiramente, e aí tu vai conseguir pagar nossas duas sem desviar um real. É verdade. Isso aí. Consigo plenamente. Plenamente. Eu sei do teu potencial. Ai, Grisa, amei. Eu amei todos esses sonhos aí, assim, e projetos para 2021. Como é que estamos de projetos? Vitória. Ai, gente, que o nosso SUS não acabe, né? Temos aí mais uma PEC que consegue ser pior do que a EC95, né? Do que foi a EC da morte. Então, assim, acho que o plano é a gente seguir firme, forte, vivas, assim, ao final disso tudo, né? Porque acho que essa... A gente está vendo que esse projeto, esse modelo de sociedade que a gente está vivendo não é aceitável, né? Muito além de não ser bom, né? E não é aceitável para a gente que se pretende ser civilizado, né? Então, eu acho que está viva, está bem emocionalmente ao final de tudo isso, para a gente tomar umas cervejas e continuar na luta. Porque há muito ainda por fazer. Mas não mexam com o nosso SUS, porque acho que o SUS é muito simbólico, né? Ele faz a disputa de dizer que todo mundo vai ter sim direito, não independe, né? Independe de quanto você recebe, quem você é, né? O SUS é para todos e todas e todes. Exato. Então, acho que o plano aí é a gente permanecer firme e forte com o sistema único aí intacto, mesmo com o ambiente de tantos desafios. Boa. E tu, Fê, teus planos para 2021? Ah, o meu plano 20 foi viver, né? Saí de 2020, cresci na vida. Aí, em 2021, o que é o plano? O meu plano, como eu já tinha dito, né? Que é o mestrado, que é um plano ainda, então, na verdade, é um sonho que já está sendo planejado, então, basicamente, é isso. Na verdade, eu me vei um plano na cabeça, mas ele é mais um sonho que não seja dado golpe militar, porque eu acho que a gente está muito próximo disso e eu estou muito, muito cagada, muito cagada com isso. Tudo está se encaminhando e eu ando com bastante medo, assim, dessas coisas. e essa PEC, aí eu nem sabia o nome ainda, eu só li bem rapidamente antes da gente entrar e eu vi aquilo, eu fiquei, assim, muito, muito chocada, gente, muito chocada. Aí, hoje de manhã, no rádio, eu estava ouvindo falar da possibilidade da venda de vacinas, elas virem, né? Na verdade, eu nem sei como ainda não está sendo comercializada, eu acho que assim, ó, eu acho que é uma questão de tempo. então são coisas assim, não sei, sabe? Acho que meu plano é só, porque eu e a Vitória, a gente já combinou que a gente não, a gente vai ficar viva. Então, você esqueceu desse plano, né, Vi? Não pode esquecer. Então, é que a minha família, né, continue, eu não consigo planejar muito além disso, sabe, Dani? Eu queria, mas está bem difícil, mas ao mesmo tempo, a gente ainda está nessa situação, né, de conforto e estamos com saúde e estamos em casa e temos internet boa ou ruim para poder trabalhar, né? Da forma que for, a gente ainda está bem menos pior. Então, assim, nesse sentido, eu nem ouso, eu nem ouso, eu não me dou o luxo de reclamar, sabe? Porque quando eu olho do outro lado, é tão triste tudo que a gente vê e sem auxílio emergencial, as pessoas morrendo de fome, aí é assim, olha, é, olha, gente, volta 2019, por que a gente pediu chega 2020, sabe? Às vezes, eu penso, eu vou dizer, para mim, volta 2013. Exatamente, eu achei que... Eu não teria saído de 2013, entendeu? E a gente achava que estava ruim. E só para deixar aí, o nome da PEC está conhecida como a PEC emergencial, né? Que é a 186. Então, bora pressionar também para que essa PEC não passe, né? A PEC... Tá, e a... Desculpa a minha ignorância, e essa PEC é do que mesmo? É da finalização do SUS, é isso ou não? De certa forma, sim, porque a gente tem um recurso, né? A gente tem verba destinada propriamente à saúde e educação, né? Que a EC95, né? Que ficou conhecida como a PEC da Morte, fazia com que esses gastos congelassem por 20 anos. A gente não poderia gastar nada. Tá, lembro disso. Mesmo mudando. Só que a PEC emergencial é uma chantagem do mercado dizendo assim, ok, a gente autoriza ter um auxílio emergencial num valor mais barato, excluindo muito mais gente, né? Do que o do ano passado, o auxílio emergencial do ano passado, mas em troca vocês tiram a vinculação da receita ao sistema único de saúde e educação. Ou seja, a gente não, sem piso, sem... Em meio a pandemia, né? Tudo isso. Não, e tendo que comprar vacina, né? Então, assim, gente, a gente precisa, porque SUS, e é bom a gente falar, não é só para quem não usa plano de saúde, SUS é muito maior. Inclusive, o plano de saúde faz parte, né? Ali, desse sistema muito maior. Então, assim, o SUS é para todos, está na autorização do remédio que a gente toma, na qualidade da comida que a gente vai no restaurante, tem muita coisa na água que a gente toma. Então, a gente precisa, sim, estar atentas a isso, porque isso afeta diretamente a nossa vida e a nossa sobrevivência. É verdade. Gurias, estamos nos nossos minutos finais. Gente, passou rápido, sabe? Passou. Então, eu quero que cada uma de vocês deixem os contatos de vocês, porque daí a gente vai colocar no descritivo desse vídeo para quem está nos assistindo, que está nos assistindo até agora, que gostou desse papo, vai poder seguir tanto a Vitória, tanto a Fernanda, o coletivo lá também. Vou começar pela Fê agora. Fê, deixa teus contatos aí, todos teus, esses minutos aí. Tá, meu Instagram, meu Instagram é arroba fevicari, o Instagram do coletivo é arroba coletiva elenkerer, deixa mais o que em meu celular? O que tu quiser. 991-884419, nunca tinha deixado meu telefone assim. Tá engraçado. E meu e-mail é sessantos27 arroba yahoo.com.br Bacana. Gente, eu não vou dar meu telefone, curiosidade, assim, ó, muito amor por vocês, mas eu tenho filha para criar, entendeu? Não está dando tempo. Não que a Fê tenha tempo, né? Ainda mais que é muita coisa. Mas, né, enfim, mas eu deixo aqui o meu Instagram é arroba bernardes underline vi, que é um nome muito comum, então tinha que colocar um underline ali no meio, mas não tinha mais nome para mim. Também, além da Fê, que já falou sobre as redes do coletivo, né, coletivo feminista Ellen Keller, também acompanha as redes do Conselho Nacional de Saúde, né, que é a maior instância aí de representação social, então, de participação social, então é bem importante que fiquem atentos, porque até para saber sobre essa PEC e tantas outras informações em defesa do SUS, o Sistema de Saúde, acompanhe por lá, né? O meu e-mail é vitória b.psico de psicologia, né, arroba gmail.com, porque nós não trabalhamos com criatividade, entendeu? Então, é isso aí. Então, essas são as redes, né? Eu não sei, Dani, posso só falar assim já de despedida? Pode. Posso? Então, tá. Então, é o seguinte, também agradecer aqui, momento, beijo da Xuxa, né, a Bruna Monamigo, que é uma querida amiga nossa aí em comum, e eu acho que, aproveitando o nome dela para dizer, se aproximem de mulheres, se aproximem, se fortaleçam, porque a gente precisa estar firmes e fortes e unidas, né? Porque a revolução será feminista, antirracista, anticapacitista ou não será. Então, bora, sigamos juntos, juntas e abraços. Isso aí, isso aí. Não, queria agradecer, né, pela, por esse momento, muito bom ver a Vitória, fazer essas dobradinhas com ela, é sempre muito prazeroso, porque ela é uma amiga mais que especial, que eu tô morrendo de saudade, muita saudade. A última vez que a gente se viu foi no 8 de março, e lembrar que vai ter um 8 de março se a gente não vai estar juntas, é bem doloroso, sabe? Mas também, fico feliz dela estar bem, e a Dara tá bem, mas tá bem. É pra mandar um beijo pra atenção, manda um toque. Ai, que legal. Eu tô com muita saudade dela, muito, gente. É o amor. É o amor. E agradecer tudo, a Aníbal, a tua atenção, e vamos lá, vamos acompanhar todas as entrevistas, tô ansiosa pra ver todas, e tenho certeza que estão muito legais. e eu deixei meu telefone e vindo que vai que algum crush assista, né? Eu não falei isso. Eu não falei isso. Justamente. Exatamente. Era isso que eu já ia perguntar, mas a Fê deixou o telefone, então ela tá na pista. É isso? Comparia com o meu cruzeiro, gente. Isso, boa. Estou dizendo sozinha. Amei essa. Gurias, então, quero agradecer, então, vocês por ter tirado esse tempinho pra poder conversar com a gente, por estar também aqui junto no Movimento Muitas Mulheres, que nessa temporada que começa agora em março, se chama Mulheres que Causam. Vitória e Fernanda são Mulheres que Causam. Beijo e até a próxima. Tchau, beijo. Tchau.